Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Mais um dia de vídeo de comprinhas da Shopee, que tem alguns pacotinhos aqui que chegaram e eu tenho que gravar, porque senão vai passar do tempo de avaliação, tá bom? Então, espero que estejam tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus, tá? E não se esquecendo que tem cupom do Melius aqui, tá? Só entrar lá, se cadastrar e ganhar 5 reais, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu pegar o meu estilete aqui, que eu vou abrir primeiro essa caixa aqui, grandinha, que eu já sei o que é. O meu balde, balde para eu lavar aqui meus coisinhos de prato, minhas coisinhas pequenininhas aqui. Nossa, como é pequeno! Oh, mas é uma gracinha, gente! Rosinha! Ou é capaz que eu... Olha, tem uma flor lá, gente! Olha aí, ó! Deixa eu ver esse daqui... Oh, tem uma flor lá! Ou eu vou pôr lá no meu ateliê, não sei! Eu sei que de 15 ele ficou 10, vou deixar aí para vocês o valorzinho. Esse foi um... Primeiro. O segundo é esse aqui. Já perdi o meu estilete. Esse daqui é velho, gente. Mas corta, que é uma beleza. Toma cuidado. Veio assim, veio balungando dentro do coiso. Ah, e a ring light de celular para celular. Gente, tem tanto caixa aqui, meu Deus do céu. Será que eu vou fazer com tanta caixa? Deixa eu tirar o negócio aqui do... Uma colinha que tem. Tava aqui na porta. Olha, e vem embalado. Olha que caixinha bonitinha, gente! É assim. Olha, e veio azul. Ó, nem para vir em rosa, né, gente? Mas, um real é pouquinho, né, gente? Nem... Vem assim. Aí, assim, ó. Coloca no celular. Onde quiser, né? E o cabinho para carregar. Onde é que clica aqui para... Ah, acho que está descarregado. Ah, não vai dar para mostrar. Vou deixar carregando aqui, né? Ah, não. Tem que deixar carregando lá dentro. Poxa vida, eu queria mostrar, né? Para vir carregado, gente. Mas, eu mostro num videozinho aqui, tá bom? Que eu deixo carregando e depois eu mostro. Próximo... Vou jogar essas caixinhas fora. Aí, vem o manualzinho também. Deixa eu tirar esse conto. Bem, é esse aqui. Eu não sei o que seja. Esse aqui tem que ser tesoura. Meninas, se estão gostando, dá joinha. Se inscreve no canal, tá? Compartilha. Ah, esse daqui, gente, veio do... Da China. Hum, que legal. Isso aqui, gente, nada mais é que um irrigador. Você coloca a garrafa aqui e coloca na terra. Aí, vai gotejando. Vou mostrar para vocês quando eu colocar. Comprei. Veio um kit com cinco. Perfim. Legal. Aí, eu já vou... Já vou... Ver lá como que fica. Mais um pacotinho. Mais um pacotinho. Ah... Este aqui, gente... É um... Vem assim. Ó, que bonito. Não tem nada aqui mais. Aqui dentro. Ó... Esse aqui eu vou fazer vídeo para vocês também. Esse aqui é um aparelho de tirar cravinhos do nariz. Ele suga, né? Você vai lá, toma banho, passa um creminho. Esfolia, passa um creminho. Deixa bem molinho ali a região do nariz para poder... Fazer a sucção dos cravinhos. Aí, vem assim. Esses três. E esse grandão aqui. Esse aqui, ó. Aqui tem... Deixa eu ver. Ah, não. Tá pesadinho, mas não... Aí, ele funciona com pilha, né? Deixa eu ver. Ah, tá sem pilha. Duas pilhas. E depois eu vou testar. Vou testar no Yuri. E vocês vão... Acompanhar aí com a gente. Não consegui fechar isso aqui. Ah, fechou. Sim. E vem... Esses bocaizinhos aqui. Que eu vou aprender a usar, né? Assim. Aqui que eu vou tirar a fotinha para avaliar, né? Ah, já puse... Errado. Mas tá bom. Depois eu arrumo. Opa, não. Eita, tudo. Deixa eu ver. Ah, e vem o manual também aqui dentro ensinando, né? Porém, eu acho que é tudo em inglês. Mas tem umas fotinhas, ó. Para não ler. Outro pacotinho. Penúltimo pacotinho. Acho que não tem mais nada. Ah, esse aqui é um chinelo. Nossa, chinelo pesado, gente. Ai, que eu comprei na promoção Relâmpago. Foi R$6,00, gente. Muito bonitinho. Muito bom. Ah, que bonito. Eu gostei. Oh, que linda. Ai, minha amiga. Ai, das Havaianas. Não sei se eu lhe não, né? Havaianas, Havaianas. Semanada. Ai, gente. Vou comprar. Veio a mini... Vou comprar mais. Veio a mini um Mickey. Que bonitinho. Ai, gostei muito. Eu comprei R$35,00 e R$36,00. Ok. R$33,00 e R$34,00. Às vezes fica muito... Não sei o que é isso aqui, não. Fica muito apertado. Não, não é que fica apertado. O meu qualquer cara parece que quer sair para fora. Aí ficou meio acismada. O último, gente. Não tem mais nada. Eu acho. Talvez aqui é o último. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que é que tem. Nem sempre eu sei, gente. Olha, ele bem embalado. Ah, agora eu lembrei. É o registro. Nossa. Espero que pare, gente. Vem assim, ó. Ah, a Deca. Ó. Da Deca mesmo. É o registro para o chuveiro. Lá de cima. Importante que veio. Não veio da Deca, né? Olha. Olha. O que é isso, será? Ai, gente. Não entendo. Assim, ó. E é da Deca mesmo, ó. Hum, Deca. E foi só. Não teve nem um pacotinho por aqui, então acabou. E foi isso, meninas. Espero que tenham gostado. Queria, já falei. Não se esqueça do meu joinha. Se inscreva no canal, dá um tour aí que tem bastante coisa legal, tá bom? Ajuda o canal a crescer, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.